Bom dia, boa tarde e boa noite, irmão. Quero mostrar aqui, né, chegou pelo Mercado Livre, né, é, monômetro de medição de vazão da pressão de combustível. Qualquer módulo, Yamaha, Suzuki, Honda, precisa pensar toda a cilindrada. Mercado Livre, barato, hein. Paguei, foi 200, 280, mais ou menos. Entendeu? Então, achei um preço bom, e já sobe. Eu já adiantei aqui, com essa aqui, ó, cerrinha aqui, já cortei aqui pra adiantar o vídeo. Então, vou tirar a maleita. A maleta. A maleta. Entendeu? A maleta. A maleta que veio de longe. São Paulo. Foi São Paulo. Entendeu? Então, tá cortando aqui, cortando. Plástico aqui. Eu quero usar na moto ali já. Quero fazer os testes ali, da vazão de combustível ali. Entendeu? A pressão da bomba. Combustível. Bem, bem barato, hein. Bem empacotado. Vai andar mais rápido, hein. Tá vendo bem daí, né? Tá vendo bem daí, né? Dá pra ver daí, né? Então, aqui, ó. Dá uma maleita. Ela é pra qualquer lugar. Então, aqui, você já sabe como é a destrava, né? Vamos ver o que tem dentro, né? Vamos ver o que tem dentro.